Oi, que bom ter você aqui. Neste vídeo queremos conhecer como foi a chegada dos missionários claretianos ao Brasil. A chegada dos claretianos a São Paulo aconteceu no dia 19 de novembro de 1895, após o período de construção das instalações. A inauguração da casa-mãe aconteceu no ano de 1897. Essa casa era situada onde hoje está localizado o claretiano colégio São Paulo. Na época essa localidade era um bairro afastado do centro da pequena cidade de São Paulo. Os missionários começaram a ampliar suas atividades no Brasil pregando missões em vários lugares. Para alcançar mais pessoas produziram folhetos que deram origem a editora Ave Maria, em 1898, e a revista Ave Maria. Em um primeiro momento, construíram colégios em São Paulo, Duarulhos, Rio Claro e Batatais. Fundaram paróquias em São Paulo, Santos, Campinas, Pouso Alegre, Salvador e tantas outras espalhadas pelo nosso imenso Brasil, sempre pensando em instalar-se em lugares estratégicos para acolher os missionários que passavam a realizar as missões e na necessidade do povo de Deus, valendo-se da ideia de prezar pelo mais oportuno, urgente e eficaz. Os claretianos foram responsáveis pela primeira Bíblia traduzida para o português. Hoje, esse trabalho continua, inclusive, com uma linguagem voltada ao público infanto e juvenil. No campo da educação no Brasil, os claretianos possuem 11 colégios e faculdades presenciais e à distância por todo o país. Suas obras sociais chegam a várias famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, contribuindo para que tenham vida em abundância, como é o caso do Centro Social Terra Nova, Instituto Claré, além das ações de extensão e comunitárias dos centros universitários. Além da missão em terras brasileiras, os claretianos do Brasil possuem, juntos aos missionários claretianos indianos, cinco paróquias em Moçambique, no continente africano, além de realizar ali a formação de jovens missionários.